Ferrari passa no primeiro teste e explica também o porquê de ter mantido a suspensão pull rod. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, hoje é o grande dia da Ferrari, está todo mundo falando da Ferrari. Já tivemos um vídeo hoje mais cedo que eu trouxe para vocês as impressões da galera da parte técnica. Então se você não viu, dá uma olhada porque está dividindo opiniões desse carro da Ferrari com soluções que é aquele negócio. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado. É o carro que mais tem dividido até o momento, está sendo mais chamativo de todos os lançados até agora. Mas vamos então primeiro falar sobre a saída para a pista que a Ferrari deu hoje para fazer os seus primeiros testes. Lembrando que as equipes têm a possibilidade de fazer algumas filmagens promocionais. E é claro que utilizam esse período para testar algumas coisas no carro, sentir um pouquinho o carro. E é aí onde entram Carlos Sainz e Charles Leclerc. Carlos Sainz falou que deu uma volta de instalação, eles deram algumas poucas voltas, ele e Leclerc somados. Porém, tudo foi conforme o planejado e foi suave. Não ocorreu nenhum problema. Então a Ferrari já passou no primeiro teste, coisa que é normal, a gente deve dizer. Os carros tendem a passar de boa nesse primeiro teste, nas voltas de instalação, etc. Os caras avisam um pouquinho mais ali para ver se está tudo certo. Mas foi tudo bem com a Ferrari. Só que aí vem a fala do Charles Leclerc, que é bem interessante. Ele fala que no carro do ano passado, nas primeiras voltas, ele já não estava feliz com o comportamento. O carro estava muito difícil de pilotar já o desse ano, ele se sentiu numa posição muito melhor e o carro parece muito mais saudável. Então, a princípio, o carro parece melhor. Ele não quer falar sobre competitividade do carro, porque isso vai ter que esperar para ver o que cada equipe fez. Porém, já teve uma primeira boa impressão com o carro. O carro, o feeling foi melhor, como ele mesmo fala. Leclerc também lembra que ser fácil de pilotar não significa necessariamente ser rápido. Então, tudo depende do quanto que as outras equipes vão melhorar. Mas a Ferrari está muito confiante de que esse projeto é, sim, muito bom. Eles estão focando em resolver o problema do desgaste de pneu excessivo, coisa que na segunda parte da temporada do ano passado já estavam conseguindo. Melhoraram o assoalho e, claro, para o carro de 2024, revisaram tudo basicamente, conforme já foi até mesmo falado várias vezes, trocaram 95% do carro. Algumas coisas lembram a Red Bull, outras a Aston Martin. Você vê que tem coisa também que eles mantém da própria Ferrari, mas mudaram. O carro em si está bem diferente do que foi no ano passado e ele parece que vai ser muito mais redondinho do que nós já vimos. E é aí onde entra o assunto principal deste vídeo, que é justamente a entrevista do Henrico Cardilli falando sobre a parte mecânica do SF24 e por que mantiveram a suspensão pull rod quando o grid inteiro foi para o push rod, já que, a princípio, é a melhor solução. Então, o que o Cardilli fala basicamente é que durante o desenvolvimento, não só do carro atual, mas também nos anteriores, estudaram os diferentes layouts de suspensão para os objetivos da equipe. Então, eles olharam também para o push rod e encontraram um bom compromisso com o layout do pull rod. Ele está falando de compromisso entre desempenho aerodinâmico, peso, conformidade de suspensão e assim por diante. E durante a temporada, não tem a intenção de alterar o esquema da suspensão. Depois verão, durante o desenvolvimento, se vai ser necessário trocar ou não, mas até agora estão satisfeitos com a configuração. Então, o Cardilli já deixa muito claro que a Ferrari estudou soluções e, no final das contas, chegou à conclusão de que o melhor a se fazer é manter o pull rod. Curioso, muito curioso, porque está todo mundo indo para o push rod e não é por acaso. Só que a Ferrari fez um, entre aspas, cruzamento na sua suspensão dianteira, por exemplo, com a especificação do SF23. Eu vou deixar uma imagem aí para você que está lá no Fórmula 1 que mostra a suspensão dianteira do carro do ano passado, do atual e da Aston Martin atual, de 2024, para você ver o comparativo em como a Ferrari modificou levemente indo para algo mais próximo da Aston Martin. Por isso que eu estou falando, é um carro da Ferrari que bebe de várias fontes. Você pode argumentar facilmente que tem soluções da Red Bull, principalmente ali nas laterais, nos sidepods. Você pode falar da McLaren, da Aston Martin. Existem soluções de outras equipes ali no carro vermelho. Só que não para por aí. Toda essa conversa de suspensão traseira do pull rod, porque o ponto aqui, chave, é a suspensão traseira que estamos falando, acaba chamando a atenção e a Ferrari criou uma pulga atrás da orelha, ou deixou uma pulga atrás da orelha na cabeça de todo mundo. Pelo simples fato que os especialistas técnicos têm citado o push rod com uma clara vantagem aerodinâmica em comparação com a pull rod. Até porque essa modificação na suspensão permite também você mudar os elementos internos, colocando no alto ou um pouquinho mais embaixo, permite também uma redução de arrasto na seção dianteira da transmissão e libera espaço na parte inferior. Então você tem um combo de benefícios que a Ferrari simplesmente julgou que não era pra ela, não ia rolar com ela. E isso é o que vai gerar muita especulação até o momento em que o carro for pra pista pra competir efetivamente. Isso não significa necessariamente que a Ferrari deixou de fazer algum trabalho na parte interna da traseira, porque sim, ela já vinha trabalhando no reposicionamento, até mesmo na miniaturização dos componentes internos, só que você tem um limite que pode ir com o pull rod, coisa que com o push rod está dando mais resultado. O limite, vamos assim dizer, do push rod está dando mais resultado do que o pull rod, por isso só Ferrari e Haas estão chamando a atenção, já que a Haas compra essa parte traseira da Ferrari. Então ela meio que é obrigada a andar com o pull rod. Mas a Ferrari insiste que a suspensão traseira do SF24 tem um conceito inovador, porque apesar de ser o mesmo pull rod, é diferente dos anos anteriores. Os elementos dentro da caixa de câmbio foram alocados de forma diferente. É uma forma muito diferente de gerenciar os componentes, explicando ainda o diretor técnico Henrico Cardilho. Então nós temos modificações ali no braço em si da suspensão, modificações nos componentes internos, a forma com que a Ferrari está abordando isso, mesmo mantendo o pull rod. Então não significa que vai ser necessariamente a mesma coisa do que já estava vendo anteriormente em 2023. Então o resumo da obra, a Ferrari modificou bastante o seu carro, mas manteve ainda alguns conceitos do ano passado e está apostando bastante alto nisso. Vai funcionar, não vai funcionar? Essa resposta é a mesma para todos os carros. Temos que esperar ir para a pista. Mas é claro que de bater o olho, de analisar, o pessoal que entende mais da área técnica já está começando a questionar algumas decisões da Ferrari. De resto, é torcer para que a gente tenha uma temporada competitiva. Amanhã tem lançamento de carro. Se não me falha a memória, nós temos Mercedes e McLaren. McLaren já mostrou a pintura. Nós vamos ver o carro em si. E no dia 15 teremos a Red Bull. E aí nós fechamos o calendário de lançamentos para depois já emendar praticamente na pré-temporada. Quero saber a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem camisetas sensacionais de Fórmula 1, 100% algodão. Não encolhem. Com desconto e frete grátis com o cupom RESSACF1. lá na paddock.br. Entra que o link está aí na descrição. Tem também produtos selecionados para vocês da Amazon aí embaixo. E tem também jogos com preço excelente lá na Instant Game. Não esqueça de entrar pelos nossos links. Um grande abraço, valeu e falou!